Amiga, descobri esse negócio da felicidade que o pessoal fala no budismo, o segredo da felicidade, vou contar para o pessoal aqui do canal do YouTube. Eu quero te contar uma história que é assim, no dia do meu aniversário foi muito, muito engraçado o que aconteceu, porque o dia do aniversário geralmente é um dia que a gente espera ganhar presentes, ganhar coisas, muitas pessoas mandaram mensagem, mas a coisa do ganhar é muito interessante no aniversário, você quer ganhar um presente e tudo mais. E no dia do meu aniversário aconteceram várias coisas em relação a eu oferecer, mas menos em receber, e foi interessante. Nesse dia eu comprei um brinquedo para minha filha, nós íamos sair para comer e eu pensei vou levar a minha companheira num tipo de comida que ela gosta, no dia do meu aniversário e disse, ah, vamos comer em algum lugar. Minha mãe ligou, eu ajudei ela, mandei um dinheirinho para ela ajudar ela em umas coisas e aconteceram várias coisas. E até minha mãe falou, ah, Lê, a família da minha mãe inteira me chama de Lê, e ela falou, ah, Lê, era para eu estar te dando presente, mas estou sem condição agora. Eu falei, mãe, a gente é família, o que mais importa é a gente se ajudar e eu tenho um pouco de condição de te ajudar nesse momento, então está tudo bem. E achei isso muito interessante, essa coisa de oferecer no dia que a gente está acostumado a receber. Tem um problema muito grande em relação a esse nosso sempre querer. Nós achamos que a felicidade é ganhar, é receber, é ter, é que as pessoas nos deem coisas. Nós ficamos pensando que a felicidade é isso, é esse ter, esse receber. E isso vira um problema, porque isso é um dos grandes problemas. Quando nós falamos com as pessoas, ou quando a gente dá uma olhada na internet e começa a perceber o comportamento das pessoas, as pessoas apenas querem, elas querem, elas querem alguém que as ame, elas querem alguém que as faça felizes, elas querem, querem, querem. Que é esse princípio do... de ser alguém avarento, que só quer. Isso é um grande problema, ter uma mente assim. Eu já fui extremamente assim, já fui muito assim. Queria que meus amigos me chamassem para as coisas, eu queria ser atendido, eu queria receber, eu queria, eu queria, eu queria, queria, queria. E tem um problema. Quando você é uma pessoa que só quer, 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 ninguém quer ficar muito do seu lado, porque você fica sugando os outros, você só quer, quer, quer. E o que que eu descobri? Por que que eu estou fazendo esse vídeo? O que que eu quero compartilhar com você? É que o grande segredo do budismo em relação à felicidade é o oferecer. Ô amor, obrigado. E pode parecer que isso aqui foi combinado, mas isso é a nossa rotina, a gente se ajuda bastante, a gente se apoia, faz coisas um para os outros. E aí é engraçado, porque o oferecer, esse gesto de receber uma coisa, oferecer, é muito importante. O budismo vai bater nessa tecla o tempo inteiro. O budismo vai, a primeira virtude que o Buda ensina é a virtude da generosidade, que é o oferecer. Para mim, o segredo mesmo da felicidade, assim, me recordando dessa experiência desse dia, que foi muito bom, e eu falei até para minha mãe, eu falei, mãe, porque ela falou, ah, não estou com condições, era para eu estar te dando dinheiro, né? E eu falei, mãe, mas que monge eu seria, que praticante budista eu seria, se eu não encontrasse felicidade em ajudar as pessoas à minha volta? Esse é o mínimo. E eu volto a falar, eu falo isso no podcast, eu falo isso aqui, eu não estou contando essas experiências para me vangloriar, porque, ah, você está praticando, então você descobriu o segredo da felicidade. Essa foi uma experiência. A gente tem que, eu tenho que agora treinar para levar isso para a vida inteira. E eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, agora eu estou treinando para tentar fazer da felicidade das pessoas à minha volta, ajudar as pessoas à minha volta, encontrar felicidade nisso. O Dalai Lama, eu adoro essa frase do Dalai Lama, ele fala, se sete bilhões de pessoas estiverem felizes, eu estarei feliz. Então, o meu trabalho é trabalhar pela felicidade de todos os seres. Essa é a proposta de um praticante budista. É assim que um praticante budista deve treinar, praticar. Eu gostaria de concluir esse vídeo perguntando para você o que para você é a felicidade. Deixe um comentário aqui embaixo. O que para você você sente que é a felicidade, a fonte da felicidade verdadeira? Te vejo no próximo vídeo. Te vejo no próximo vídeo.